Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clayto Art E hoje trago a vocês aí, mais uma vez, o Kawaki do Boruto Esse desenho aí que é desse personagem antes desse novo arco, né? Gostei bastante da coloração aí, da referência, por isso resolvi trazer aqui ele com karma E é isso aí Bom galera, se gostarem do desenho, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscreva no canal, comente aí qual personagem vocês gostariam de ver aqui no canal Beleza? Então bora pra Speed, valeu! Se inscreva no canal